To love again É uma mistura É bem das horas Essa aqui é espada de ferro Ela ta 250x Mas mano ela é muito bonita Ela só ta papel assim por causa do limite do minecraft pack Tipo ele não acrescenta gordura nas imagens Não ainda né No futuro vai ter isso Claro Mas pessoal eu queria saber pra vocês Se vocês querem que eu crie uma textura sei lá Do zero assim desenhando um por um E pegando só a parte de alguns blocos emprestados De algumas texturas Eu não sei vocês que fala ai Tipo é bem da hora eu to afim De atualizar minha textura que eu atualizei Na ultima versão foi a 0.12 Eu atualizei sim foi na 0.12 Minha ultima atualização da textura Sim osu spec Que foi até a 0.12 A versão né Zero não 2.0 E mano ela é muito da hora Muito bonita essa parte aqui Só lago um pouco em alguns celulares pessoal Peço desculpa mas ela é muito linda mesmo É Deixa eu ver o que muda também aqui Ele foca mais nas espadas tá ligado O resto é tipo uma fight full 32x 64x Não 32x É 64x mesmo Mas bom pessoal é isso Espero que vocês tenham curtido O link vai estar na descrição É isso Valeu Valeu E fui Tchau 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 Tchau